Olá, eu sou António Conceição e estou na Tonete Rádio. Falamos então um bocadinho sobre ti próprio, António Valda Conceição, produtor e músico de Macau, faz parte da banda Turtle Giant, agora a viver em Portugal e com múltiplos papéis, além de compositor. Resumidamente, quem é e o que é que nos traz António Valda Conceição? É uma pergunta sempre bem difícil de responder, a meu ver, eu assumo algumas funções, algumas tarefas, nomeadamente de fazer música e de ser igualmente produtor e realizador de filmes, filmes publicitários e ultimamente documentais. E este desdobramento, na verdade, não é, a meu ver, um desdobramento tão avincado como tradicionalmente é considerado, o facto de ser o universo das imagens, o universo do som, eu se calhar sou aquele sortudo que teve a oportunidade de conseguir conjugar e casar as duas tarefas quase sempre em simultâneo. Não sei se responde. Mas começou em Macau, é o que eu lhe posso dizer, começou em Macau e, entretanto, deu-se continuidade aqui em Portugal também. As circunstâncias foram propícias a isso, no fundo, eu vim para Portugal para estar mais perto de um escritório com que trabalho, que não é em Portugal, mas é na Europa, e, portanto, estava a dar continuidade àquilo que já andava a fazer em Macau. Eu, à parte de ser produtor e de fazer música e tentar escrever o mais possível, trabalho como, eu não sei bem ao certo como é isso em português, mas uma espécie de um diretor criativo, um diretor de conteúdos de uma empresa de software mundial. é isso. É, né? À partida parece não ter uma ligação, pelo menos muito óbvia, com o mundo da música, mas lá está, sendo criatividade e composição parece unir-se, não é? Sim, por acaso não são as coisas mais óbvias de quando se fala numa empresa de tecnologia. Sim, eu acho que a sorte, e é como digo, a sorte que tive em conseguir conjugar as duas foi ter parado numa empresa em que acredita nos produtos audiovisuais como forma, desculpe, nos produtos audiovisuais como forma de comunicação séria, portanto, honesta, um tipo de comunicação que fosse totalmente, portanto, despojada de artifícios comerciais e daí a oportunidade tive em 2020 de concluir um documentário em prol desta mesma empresa, portanto, uma empresa que não procurava promover-se, mas procurava, procura sempre arquivar a história, aquilo que tem sido a história, portanto, no caso de um algoritmo com impactos mundiais e que foi um algoritmo que, por sua vez, foi recorrido pela IBM, ou comprado pela IBM no pós-crash mundial de 2008, como provavelmente a única solução para acertar as contas de grandes empresas e empresas mundiais. Agora, quando isto, digamos, quando um sistema empresarial deste tamanho, não é? Um sistema empresarial que é mundial e que pretende lidar com empresas gigantescas, vamos dizer assim, a tendência é quase sempre ter um discurso comerciante, não é? Um discurso de vamos simplificar os vossos problemas, vamos tornar tudo com um clique, uma solução rápida, eficaz, aplicável a todos os cenários. Infelizmente, a empresa é exatamente o contrário, é uma empresa que procura abraçar a complexidade e isto tem sido sempre um dos, na verdade, um dos grandes motivos para eu acreditar nesta empresa e para eu também como, no fundo, como alguém que tem pouco ou nada a ver com finança e pouco ou nada a ver com programação e software, de acreditar que vale a pena também contribuir com esta mensagem, que, sim, a complexidade não é simplificável, não deverá ser alguma vez simplificável. A complexidade deve ser abraçada, não é? Os artifícios... É explicável, talvez. Diga, diga. É explicável, talvez. Eu creio que sim, eu creio que sim, nós debatemos com, no nosso dia-a-dia, nós debatemos com a complexidade da nossa vida exterior ao nosso corpo e à nossa mente e interior ao nosso corpo e à nossa mente e é só pensarmos como é quase um ato de desdém muito grande queremos reduzir os outros ou a nós próprios a uma explicação simples, quer dizer, é isso, eu sou só os meus problemas ou sou só as minhas qualidades, quando acho que somos uma tapeçaria muito mais intrínseca e uma tapeçaria que faz sentido ser reconhecida dessa maneira. Claro. E como é que se chama esse documentário? Agora estou extremamente curiosa. O documentário se chama-se Beyond the Spreadsheet, The Story of TM1 e poderá vê-lo em TM1 ponto de filme. É pronto, é o que posso dizer, foi um documentário que teve felizmente alguma projeção e conseguimos ganhar alguns estivais em 2020 e agora está em open source na internet para quem quiser ver. Vou ver mesmo, vou ver mesmo, até porque tenho alguns freelancers na área das novas tecnologias, por isso já estou mais que curiosa. Já é ótimo. E em relação às bandas sonoras para cinema e para televisão, o que é que destacarias? Há assim alguma que seja aquele orgulho grande, aquilo que se poderia com mais destaque no currículo? Não, não é mais ou menos, acho que há alguns projetos que se calhar significam algum tipo de conquista, nomeadamente o trabalho que fui desenvolvendo com o Turtle Giant, o Turtle Giant quando entrei em 2011 já era um projeto com um álbum que tinha sido recorrido para algumas séries americanas e no fundo nós demos continuidade a esse nicho que tem vindo a ser procurado pela nossa distribuidora e anteriormente já tinha também trabalhado com alguma rotatividade, com algum, como é que se diz, com alguma frequência, com um realizador que me é muito querido e que vivi em Macau e que agora também vivo em Lisboa, chamado António Caetano Faria, em que trabalhámos em dois documentários, o Root e, desculpe, trabalhámos num documentário e trabalhámos em duas ficções. E então fica difícil concluir entre estes dois projetos, portanto os projetos de termos com o Manny Mansion Zoom, portanto foi o segundo álbum que gravei, o terceiro álbum de Turtle Giant, onde tivemos algumas músicas a passar no Chicago Fire, na Supergirl, que pronto, são ótimas conquistas, mas ao mesmo tempo a proximidade de trabalhar a tapeçaria de um filme e de uma banda sonora é também algo mágico e é algo que não consegui exatamente comparar ou escolher entre qual o que me deu mais alento ou o que me deu mais felicidade de concluir, mas o que me deu sim. Exato. Já falamos, já vamos falar a seguir um pouco sobre a tua carreira à solo, mas resumidamente quem são os Turtle Giants? Estamos aqui a falar deles e dos álbuns com eles, quem é esta malta? Portanto, os Turtle Giants é o Beto e o Fred Richie, os irmãos Richie e eu, que nos juntámos em Macau em 2011, eles, portanto, vindos um de São Paulo e outro de Los Angeles, que nos reencontrámos no fundo em Macau, num período em que eles procuravam mais um elemento para a banda deles e pronto, e as circunstâncias fizeram com que nos juntasse. O que aconteceu foi que começámos, no fundo, a gravar em Macau e com a perspectiva e com a expectativa de que conseguiríamos, através da plataforma que tínhamos em Macau, para quem não sabe, Macau é um sítio mesmo muito pequenino, onde se torna bastante fácil criar um laboratório criativo, uma vez que é tudo bastante perto, o tempo parece que se estende um bocadinho mais em comparação à logística temporal de Portugal, as coisas são um bocadinho mais espaçosas, há um bocadinho mais de trânsito, há um bocadinho mais de distância e em Macau não se sente isso, portanto, em Macau o que se sente é que ao final do dia não há assim muitas desculpas para não estarmos juntos e não estarmos a escrever e ensaiar e a tocar e a gravar e tudo mais e, portanto, foi um processo criativo relativamente longo, onde gravámos dois trabalhos, o All Hidden Places e depois o Many Mansions Part 1. Com o All Hidden Places tivemos alguma projeção no mercado norte-americano, que era um mercado que mais nos apeteceria e era aquele que nos queríamos inserir mais, uma vez que dentro daquele ecossistema de Macau e Hong Kong e China e Singapura, a demanda para o tipo de som que fazíamos não era muito grande e em Macau esgotávamos, num mês, dois meses, as casas de música ao vivo existiam. Portanto, não havia exatamente uma plataforma onde pudéssemos apresentar o nosso trabalho e pudéssemos trabalhar, mas as armas estavam sempre apontadas, as flechas estavam sempre apontadas ao mercado norte-americano, ao mercado europeu e calhou-se o mercado norte-americano a pegar mais em nós e tivemos a oportunidade de fazer alguns estudos lá, tocar no South by Southwest, tocar no Toronto Music Week, fizemos alguns concertos em Los Angeles, em Nova York e, bom, e pouco tempo depois de regresso outra vez em Macau, com as circunstâncias da vida, também com as circunstâncias, diríamos, político-sociais de Macau, começámos também a ter que nos separar, na verdade é mesmo assim, o Fred de novo em Los Angeles, eu mais tarde, em 2019, de volta aqui a Portugal e acontece que desde 2019 até há umas semanas atrás estávamos todos separados e acontece que estamos agora todos em Portugal outra vez e estamos a programar agora o final do ano com gravações para um novo álbum em 2023 é, não, Portugal é um país agregador é, é assim, é assim, é assim, é um lugar muito simpático para se voltar a criar, sim olha que bom, que bom, ainda bem no dia, no passado dia 2, não é, foi quando lançaste o teu EP, o At Your Service Mam 2, ou tu, não sei, não encontrei o nome disso, este álbum tem daqui o single Poison in a Glass, não, enfim, é assim mais voltado para o rock e para um campo mais alternativo, o EP é todo assim? Não, não, pelo contrário, pelo contrário, o EP é na verdade bastante mais, bastante mais calmo, a Poison in a Glass é provavelmente o elemento contrastante do álbum todo, uma vez também procura dar assim uma espécie de uma curva narrativa entre o primeiro EP e o segundo EP e acho que o Poison in a Glass era ali o pico narrativo, ali o ponto de sem retorno da personagem e que a partir daí as coisas foram-se resolvendo, não exatamente o foram-se feliz para sempre, mas com uma conclusão. Menos perturbador, vá, será? Sim, menos perturbador, exatamente, porque o Poison in a Glass é uma, como disse, é uma música um bocadinho mais mexida, mais roqueira, mas a ideia da Poison in a Glass era fazer uma espécie de uma colagem daquilo que eventualmente seriam linhas ou cenas de uma série de televisão, de espionagem, que uma sala de pessoas todas muito pomposas, muito chiques, estão a ser envenenadas ao beberem ostensivamente os seus caríssimos champanhes e as suas caríssimas vidas nas suas caríssimas roupas e nas suas caríssimas solas de sapato e que no fim parecia-me que fazia sentido, sei lá, acho que fazia sentido ser uma espécie de um genérico para uma série de Misfits que iam atrás destas, uma espécie de Robin dos Bosques Misfits a tirar dos ricos para dar às partes. Muito bem, eu acho que está mais do que aberto o apetite para conhecer o EP na sua totalidade. No ano passado lançaste também o teu primeiro álbum de piano, Four Hands Piano, não é? O piano não é um instrumento muito, muito fácil, talvez, de, enfim, de se digerir aqui em Portugal, não sei, talvez seja errada esta minha ideia ou não, mas tiveste a oportunidade de o apresentar ao vivo a este disco? Não, não, foi um disco que nunca apresentei ao vivo, aliás foi um disco que nunca o toquei ao vivo e acho que nunca o toquei em privado também. Só para a gravação? Sim, foi basicamente só para a gravação, o disco é uma compilação de, no fundo, de trabalhos desquissos para bandas sonoras que nunca foram utilizadas e, portanto, por sua vez, é mesmo assim, isto foi mostrado a alguns realizadores, a alguns produtores que, pronto, que não aceitaram, que não quiseram, não estavam interessados e foram postos na gaveta. Portanto, nunca houve praticamente uma motivação ou uma necessidade de trazer estas músicas para fora, mas passou-se tempo, passaram-se também alguns episódios da minha vida, houve uma fase da minha vida que fiquei bastante apreensivo por, eventualmente, ter medo de perder trabalho, ter medo de perder, bom, de perder trabalho, é mesmo assim, de perder estes apontamentos e, durante a pandemia, entre gravar os EP's e ter momentos mais calmos, decidi organizar estes desquícios e trazê-los para piano, com a ideia de que fossem sempre canções ou fossem sempre temas de piano tocado por duas pessoas, portanto, sempre a quatro mãos, portanto, sempre a quatro mãos, de use for hands piano, exatamente, portanto, os pianos geralmente são vistos como instrumentos de solistas ou instrumentos de solidão ou de, não é, de, pronto, é isso de solidão, de nostalgia, não é, e eu acho que tudo isso é atingível igualmente com mais um par de mãos e é essa simbiose, essa organicidade que, pronto, que acho que me atrai também no piano. Eu gosto dessa palavra, da organicidade, não é muito... E o que costuma surgir primeiro? É sempre assim? Surge primeiro a música, a composição, a melodia e depois a integrada numa banda sonora? Ou não? Por exemplo, aquele trabalho que fizeste para... um trabalho de 1983, que está na tua apresentação, um trabalho sobre dados, o valor dos dados, agora que se fala também de proteção de dados, nesta altura, como é que foi esta música tua neste filme? Surgiu primeiro o tema e depois a música, ou não? Portanto, eu acho que a Daniela deve estar a falar também do filme, do documentário que fiz, que, pronto, que é sobre um algoritmo que é inventado em 1983. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, eu realizei e tive a oportunidade também de fazer a banda sonora do filme. E o caso é interessante, é uma pergunta muito interessante, porque o processo de fazer música para um filme, a meu ver, é muito diferente do processo de fazer discos ou de fazer canções. São raras, às vezes, também, que tenho uma oportunidade de fazer a banda sonora do filme que estou a realizar, mas o caso sendo, e a norma é quando estamos a trabalhar numa produção onde há muita gente envolvida, onde a música num filme, quer dizer, é aleatório e poderá assumir a sua importância acima de muitos outros fatores, como poderá estar por baixo, e geralmente costuma estar por baixo, costuma ser uma espécie de um suporte à cena e à narrativa que um realizador, um produtor, pretende trazer para o público, e, portanto, encaixa aqui muito a ideia de que se está a resolver um problema. Portanto, há uma missão, há um script, não é? Há uma história para se contar e há música para ajudar a contar essa história. No caso de estar a fazer o filme foi um bocadinho diferente, de facto, porque não havia... Eu não tinha propriamente ninguém para pedir música, eu tinha-me a mim para pedir música, não era? E o que acontecia era que foi-se experimentando muita coisa, foi o arco de estilos, digamos que, desde 2017, quando começámos a filmar, até 2020, quando acabámos, passou por vários géneros, passou por várias... como é que dizer, por vários temas, no fundo, e acabou naquilo que foi mais ou menos uma conjugação entre o que se começou no início e depois o que se começou a tender para o fim, que é uma orquestração mais... ortodoxa, digamos, com violinos, portanto, com a restrição clássica, mas não exatamente de música erudita, não de música clássica e tudo muito na onda de apoiar o que já era uma história extremamente densa, porque estamos a falar de tecnologia e estamos a falar de um nicho de tecnologia que não é... não é do traquejo comum das pessoas, portanto, se falam-se aqui de uns termos um bocado esquisitos, não é? Até quando se fala de programação, é como para muita gente falar de certo de... olha, de foras de jogo, explicar foras de jogo ao pessoal às vezes é difícil. O que é isso? O que é isso? Onde é que ele está escondido? Esse malandro. Exatamente. Então, pronto, que é ligeiramente diferente, mas o que tem vindo, o que eu acho que tem vindo também me a perceber é que com o tempo tenho-me imposto sempre limites quando estou a fazer qualquer coisa, portanto, o caso do EP é um caso de que havia uma espécie de um brief que surge de uma primeira música, portanto, de um primeiro registro que eu sentei e disse, ok, eu quero fazer um álbum que soa assim, eu quero fazer um álbum que tenha este espírito, que tenha esta tonalidade, esta sonoridade, estas texturas, e o exercício de não, portanto, não sair demasiado dessa caixa, ou desse rótulo, ou desses limites, acaba por ser aquilo que me motiva muito, até onde é que eu consigo esticar a corda, até onde é que eu consigo ir até aos limites, dentro daquilo que eu sei, daquilo que são as minhas capacidades, mas sobretudo dentro daquilo que foram os limites que eu impus desde o início. E a mesma ideia foi com o Four Hands Piano. Os Four Hands Piano, as músicas não foram feitas para piano, as músicas foram feitas para orquestrações, foram feitas para vozes só, outras eram mesmo para guitarra, e foram trazidas para piano. Era só o ponto de partida, o piano era só a base, um ponto de partida? Por vezes, por vezes, aliás até, Daniela, havia músicas que não eram de piano, eram músicas de guitarra, mas que por alguma razão, mais uma vez pelos limites, pela ideia de que, pá, não, eu quero fazer um disco onde duas pessoas possam tocar as músicas num piano sempre. E isto obriga-nos a resolver problemas, e eu gosto desta ideia de resolver problemas, eu gosto desta ideia de procurar soluções, porque acho que muito daquilo que se atribui à criatividade é isto, é investigação e comparação, não é? Falhar muitas vezes, acho que é um exercício importante e acho que é um exercício que ninguém se pode demitir de fazer, que é constantemente falhar, é constantemente ir, pouco espaço à frente e muitos atrás, pouco espaço à frente e muitos atrás, pá, até que a coisa, sei lá, fica redonda, até que a coisa fica polida, e pronto, e dá-se a oportunidade. E acontece. António, olha, foi um gosto conversar este bocadinho contigo. Agora então para 2023, Turtle Giants é o que vem, não é? Eu acho que sim, eu espero que sim, eu acho que sim. Acho que vai ser isso que vai acontecer, Daniel, e muito obrigado mais uma vez também pela conversa e pela oportunidade, foi um gosto. Que podem ser feito? E aí E aí E aí E aí Obrigado.